Música Representante Santa Ceia Timor-Leste, russo deputado de Legislatura da NEM, no Governação FON, consolida na FAT em Estado de Direito Democrático, Rodifo Morish Diyak Bapovu. Música O mandato de Legislatura da Lima no Governo Davalo deve até termina a ONU, a foi em encontro ICUS ao Presidente do Parlamento Nacional, Monsenhor Marcos Priszi, russo deputado de Legislatura da NEM, no Governo FON, atuha meti na FAT em Estado de Direito Democrático, no NEB ele continua ao desenvolvimento e rei laran. Lhe russo foco o setor priorizará. Temos expectativas grandes, este é um momento importante da história de Timor, de consolidação e de um novo alento, um novo entusiasmo, um grande trabalho a ser feito, especialmente no âmbito da economia, no âmbito da garantir serviços, no âmbito da educação, da saúde, da proteção dos mais frágeis. Temos confiança. O povo se expressou de maneira democrática, de maneira pacífica, específica, deu uma clara orientação, indicação para a nova maioria no governo, no parlamento, com a votação para o CNRT e também em coligação com o PDE. Então, nós expressamos, já de agora, a nossa confiança no novo parlamento e a nossa expectativa de colaborar de maneira frutuosa para o bem do povo. No Nemos, presidente do Parlamento Nacional, afirma, deputado Fon, no governação Fon, precisa melhorar a luta, serviço, balo, nebe, governação, da balo, russiquela. No dar cidadão, no dar político, no dar deputado, e está claro, a governação, né? Se a eleição, o partido não é o contrário, quer dizer, a gobernação, o oitavo governo, o máximo responde à expectativa do povo, então, o governo não é o contrário, o partido não é o contrário, o partido não é o contrário, quer dizer, a gobernação, o oitavo governo não é. Enquanto vai levar o calendário, o deputado da legislatura da NEM, se vai levar o governo da CIA, se vai levar o governo da Fulanjúlio. Adérito Ximénez, Xemeno Santos, Xemeno.